Nem, nem fiz nada, que isso? Que golpe é esse? Que golpe é esse, cara? Que isso? Vocês viram esse golpe? Que delícia! Caralho, mano, vocês viram isso, mano? Olha isso, cara! Caralho, merece até clipe isso! Deu uma sentada na cara do Gui! Deve ter sentido o cheiro! Que maravilha, bicho! Ai!